Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um livro muito legal que é o Superendividamento na Vida das Trabalhadoras e Dos Trabalhadores. Esse livro aqui é fruto de um trabalho de conclusão de curso. Mas já gostaria de dar os parabéns para as autoras, né? Autora, orientadora, e vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Então vamos lá, esse trabalho aqui, como eu disse, é um trabalho de conclusão de curso. Foi realizado um estudo de campo, inclusive, tem gráficos, um livro. Acompanhando um projeto, um projeto de resgate de famílias e de comunidades superendividadas, né? Então foi feito o mapeamento, bairros, faixa etária, renda, enfim. O estudo dessas famílias superendividadas junto aos credores, né? Então através de uma conciliação extra-processual que garantisse um mínimo vital para essas famílias e assim poder trazê-las de volta, fazer a inclusão, reinseri-las no âmbito social, no convívio com as outras famílias, com a sociedade, né? Porque o superendividamento, o leitor e a leitora vão observar aqui na obra, e as autoras explicam bem isso aqui, gera uma exclusão social. Então vamos lá. No primeiro capítulo que eu falei dos parabéns, é que elas conseguiram num curto espaço, né? O livro nem é tão grande assim, mas apesar de super bem embasado, o leitor e a leitora vão observar ao final as referências bibliográficas são bem robustas. É um estudo muito bacana, é muito bem escrito, muito bem orientado, tá? Então a conta do Marx, né? Vai contar, lógico, falar de economia, capital, dinheiro, sem falar de Marx, né? Parece até redundante, né? Mas elas fazem esse contexto histórico com elementos novos. Vou explicar o porquê. Elas trazem um conceito do mais-valia, né? Que eu vou contar um pouquinho pra vocês. Então vamos lá, falando grosso modo, né? Contando um pouquinho da ideia de Marx, né? No começo, uma pessoa tinha lá uma plantação de milho, e a outra tinha uma plantação lá de feijão. Então, para ele fazer essa, utilizava-se da troca. Então, um levava sacas de milho, outro trazia sacas de feijão. Com a invenção do dinheiro, né? Ao invés de fazer essa troca, o dinheiro virou, né? A moeda de troca. Então, o leitor e a leitora vão observar que o dinheiro sempre estava atrelado a algum bem, a algum commodity, vamos dizer assim, tá? A partir do avanço do capitalismo, e o capitalismo é o dinheiro pelo dinheiro, né? Começaram a observar que, através do lucro, eles poderiam fazer, produzir dinheiro com o próprio dinheiro. Então, não necessitando mais, ou nem tanto assim, da mão de obra. Então, o crédito, aí que começa a questão do sobreendividamento, por isso que as autoras fizeram isso com maestria, até chegar no crédito, então as pessoas, já não detendo tudo isso, grosso modo falando, tá? Não conseguindo muito trabalho, não tendo tanto trabalho, tendo que se capacitar. Ao invés de utilizarem as horas noturnas, por exemplo, para descansar, começar a estudar, estudar, se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Então, diante de toda essa dificuldade de tecnologia, elas vão contar tudo isso aqui no livro, ele começou, para ter acesso aos bens, não bastava só mais a mão de obra. Não basta mais só a mão de obra. Tem que fazer o uso do crédito. E as instituições, desculpa, o mercado percebeu isso. E estimula o crédito, levando, muitas das vezes, as pessoas ao superendividamento. Então, o que eu gostei muito dessa primeira parte do livro, é que elas trazem às autoras todo esse contexto, para depois, lógico, começar a contar esse trabalho, desse projeto, que procura, de certa forma, amenizar, ou, se não solucionar, trazer um pouco mais de esperança para essas pessoas. Então, elas vão discorrer aqui, vamos falar de números, claro, como eu disse, tem vários gráficos. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que essa obra é relevante, a partir de dia 17 de julho, agora de 2023, começa o programa do governo, o Desenrola, que é para trazer soluções para que as pessoas possam solucionar suas dívidas, possam voltar a ter crédito. Só para ter uma ideia, e esses dados, tem vários dados aqui no livro, 67 milhões de brasileiros estão com problemas com dívidas. Inclusive, em dados de maio, agora de 2023, inclusive, em relação a maio do ano passado, teve um aumento de 9%. Então, assim, é uma obra que traz essa questão social. Então, o superendividamento, hoje, deve ser visto como uma questão social. E, no discorrer, elas trazem também questões que parecem insolúveis. Ao mesmo tempo que, para não se endividar, o governo toma essas medidas juntamente, ela fala aqui, no âmbito jurídico, da assistência à seguridade social, então, atrás de direitos humanos, a deixar de consumir um pouco, ao mesmo tempo, o governo tem que incentivar o consumo por conta da economia. Então, vira um círculo vicioso. Então, assim, é muito interessante a abordagem que elas colocam aqui das armadilhas, em que as pessoas menos instruídas acabam se caindo nessas armadilhas, deixando-se levar. Tem a questão do idoso, do empréstimo consignado. Muito interessante. É uma obra, assim, vivendo um bom momento, né, com relação a esse estudo do superendividamento, né, principalmente do pós-pandemia Covid-19, né. Então, tá aí uma dica de leitura muito legal. Gostei muito de ter lido aí. Parabéns aí às autoras, orientadoras, o superendividamento.